Porque a gente tem que voltar vários degraus para a gente chegar e conseguir observar a carreira e os comandos e as tropas especiais como um candidato enxerga. E uma coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, muitos desses jovens aqui que acompanham a gente, a gente estava com quase 450 pessoas agora acompanhando a gente, muitos deles enxergam, acham legal, não entendem ainda, só que ele já tem isso dentro deles e talvez, é o que a gente costuma falar, o cara está mirando na lua e no mínimo ali ele vai acertar uma estrela, isso é ótimo, ele podia estar fazendo qualquer coisa da vida dele, mas não, ele está querendo ser uma coisa legal e o que esse jovem hoje pode fazer na vida dele para ele já começar a se preparar para um futuro grande, não importa se vai ser como comandos, não importa nem se vai ser como militar, mas o que o jovem cidadão hoje já pode fazer na vida dele para ele já começar a criar os comandos, os forças especiais, enfim, o que ele vai ser lá no futuro? Olha, uma das coisas que eu acho que é válida, primeiro ele está buscando informação, para ele saber se ele se identifica, se ele quer ou se ele não quer, então o pessoal que está assistindo aqui a live já tem uma vantagem grande, porque ele está buscando informação e já estou dando aqui de barbada um monte de coisa, dizer que o armando é igual a profissão, que o curso comandos não é igual a ser comandos, que tem várias coisas, a primeira coisa é que ele tem que buscar informação, a segunda coisa é, primeiro, descobrir se ele pode, em termos físicos e de saúde, ser um cara das forças armadas, porque ele pode ser reprovado, entendeu? No exame médico físico, né? E você, às vezes, você não consegue fazer exatamente o que você queria, então assim, eu me considero muito abençoado, porque apesar de eu ter tido um monte de problema e dificuldade, eu consegui fazer as coisas que eu queria, entende? Fazer o Guerra na Selva depois e tal, fiz o curso de operações aeromóveis, participei de operações reais, comandei a operação real, tive muita interação com a polícia, com o BOP do Rio, com a tropa especial da polícia, Então, assim, eu sou muito abençoado, porque, porra, é muito cara, tenta entrar no curso comandos e não consegue, outros entram no curso comandos e não concluem, o que, porra, é mais normal do que é normal. Então, mas, por exemplo, tem essa tropa lá da Caatinga, lá, quem comanda hoje lá é um major, é uma tropa especializada em combate ao novo cangaço. E o comandante, ele fala para mim ali, nitidamente, abertamente, que ele queria ter entrado no Exército, não teve competência, não passou no concurso para preparatória e fez concurso para a Academia da Polícia Militar. E, dentro da Polícia Militar, ele fez o melhor que ele podia, foi lá o curso de operações especiais, fez o curso de operações sobre a ABC na Caatinga, que eu fui coordenador do curso dele. Quando eu passei à disposição da polícia para coordenar esse tipo de curso, foi uma experiência muito bacana para mim, me dá um reconhecimento hoje, uma gratidão deles grande hoje. e, assim, o importante é você manter a chamada de ciência e saber que tem outras opções para você fazer outras coisas e que você, às vezes, talvez até vá mais além, seja mais útil, né? Você possa, de repente, ah, pô, tentei a preparatória, tentei picar, tentei não sei o que lá, ah, não deu para ir, eu queria ser a FES, aqui eu não consegui, mas, sei lá, pelas tantas, tu faz a faculdade, faz concurso para a Polícia Federal, a Polícia Federal tem várias coisas, além do COT, né, que são as operações especiais deles, mas tem outras tropas lá que trabalham com helicóptero, que fazem operação de inteligência, e aí, se você guardar a área operacional, você vai estar podendo fazer outras coisas, entende? E outras coisas que você pode até descobrir sozinho. Então, às vezes, o cara, pô, ele faz concurso para a SPSEX, para não sei o que, mas faz também para, sei lá, para a Polícia Militar de algum Estado, e entra e vai ter até oportunidade de fazer um curso de Educação Física do Exército, ou vai fazer, por exemplo, se você for para uma Polícia Militar da Amazônia, você vai, talvez, ter oportunidade de fazer o curso Guerra Néa Selva no SIGS, que alguns conseguem, né? Então, assim, não é o fim do mundo, né? Então, assim, porra, se espernei para conseguir o que você quer, que você quer, mas raciocina que outras coisas, se você fizer tudo o que você precisava ter feito, e mesmo assim não conseguiu, por exemplo, ah, eu queria muito ter ido para a minha missão do exterior. Eu, ah, me habilitei em idioma logo cedo, com o primeiro-tenente em inglês, em espanhol, fiz proficiência oral, escambal, mas, porra, nunca fui, entendeu? Não fui contemplado, não tive oportunidade de pointe ir, alguns aspectos, talvez, por causa da minha classificação da AMAN, que eu, porra, não levei a sério e tal, e, porra, pronto, Brasil, cara, assim, ah, queria ter ido, aí vou ficar arrastando corrente. Não, então, assim, você tem outras coisas que você pode fazer na vida e que você vai se realizar. Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte, eu tive uma época em que eu fiquei conflitado, fiquei frustrado, e porque eu fui fazer comparações. Então, a maior usina que tem de frustração na carreira, qualquer que seja ela, é você comparar a sua carreira com outra, particularmente você comparar a banana com batata, entende? Porque, por exemplo, se eu entrei no Exército para fazer esses cursos, para saltar de paraquedas, para fazer isso, porque, porra, tem mó tesão de fazer essa porra toda, entendeu? Se eu entrei para fazer isso, isso daí não tem preço, isso daí é a melhor coisa do mundo, é o que eu quero fazer. Tem cara aí que é milionário, o cara pagaria ali uma fortuna para poder ficar uma semana, um mês fazendo isso e não ter oportunidade, né? E você conquista isso pelo teu mérito, tá? Mas como é que eu fiquei conflitado durante um período? Eu comecei a comparar isso com, por exemplo, um cara que estudou, fez direito e fez um concurso para promotor do Ministério Público, e aí o cara ganha mais de um general e o cara tinha uma mesma idade que é um pouco mais velho e o cara tratar de vossa excelência, que ele tem carro, tem isso, tem aquilo, tem não sei o que lá. E aí você fica igual um babaca fazendo uma comparação desse tipo. Aqui, pô, cara, esse não é o teu sonho, você não é certo para fazer outras coisas, entendeu? Eu escolhi isso, né? Então, assim, eu demorei um pouco para cair a ficha, né? Para comparar banana com batata, entendeu? Então, pô, eu tivesse ido fazer um curso de direito, estudar para fazer um concurso, coisa que eu nunca tinha feito, né? Então, você, assim, quem faz o que gosta vive de férias. E outra coisa que eu digo é que o que você ganha pelo teu trabalho é só o que está no contra-cheque, você é muito mal pago, tá? Porque o maior pagamento que eu tenho da minha profissão é a satisfação de poder ter realizado coisas, de ter me realizado, de ter superado meus limites, de ter me conhecido, de ter podido conhecer lugares diferentes. Isso de uma forma mais individualista, mas tem uma outra forma mais altruísta de você poder ter dado uma contribuição para o país, para as populações onde você atuou, nos diferentes aspectos de missões. Então, de você ter a satisfação de ter visto ali um trabalho bem feito. Muita coisa que a gente faz é, digamos, a gerenciamento de problema social. Então, quem comanda pelo oção, quem comanda a companhia, a gente passa por ter resolvido o problema social do soldado, do cabo. O Brasil tem muitos problemas sociais, as pessoas não se tocam disso, né? A gente perde muito tempo ali. O cara que teve a casa invadida, minha irmã foi estuprada, meu pai tomou uma facada, não sei o que lá, está tendo tiroteio aqui. Então, tem muitos problemas desse tipo no Brasil. Então, assim, mas eu, por exemplo, eu, até hoje, eu me sinto pago pelas coisas que eu fiz. Não no contra-cheque de coronel, mas na área afetiva, de ter orgulho de ser quem eu sou, de ter a satisfação de ter feito coisas, de ter conquistado meus sonhos de criança, de poder estar inspirando outras pessoas, dando informação, ou mostrando o que pode ser feito na vida, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é mais ou menos por aí.